Oi gente! Boa noite, Caxias! Vamos dançar? Tem mulher solteira aí? Levanta a mão quem tá solteira aí! Tem mulher solteira aí Eu tô querendo amor Tem mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Eu tô cheio de amor pra dar Como é que é? Tem mulher solteira aí Eu tô querendo amor Tem mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Eu tô cheio de carinho Essa bolsinha lá em cima Me bate na palma da mão! Ei, meu gaitão! Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Vem chegando mais pra cá É! Hoje eu tô querendo amor Eu tô beijando a boca ouvi Eu tô querendo me ajeitar Pode o dia amanhecer Pode a festa acabar E daqui não saio não Vou arrumar uma mulher Não volto pra minha casa Sem alguém no coração Duas! Vou arrumar uma mulher Não volto pra minha casa Sem alguém eu quero ouvir! Tem mulher solteira aí Eu tô querendo amor Tem mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Tô cheio de amor Como é que é? Tem mulher solteira aí Eu tô querendo amor Tem mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Tô cheio Essas mãozinhas lá em cima Assim, ó E bate na palminha da mão Ei, Caxi Ei, meu gaite Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Vem chegando mais pra cá Como é que é, Leonardo? Ó, hoje eu tô querendo amor Eu tô beijando a boca Eu tô querendo me ajeitar Pode o dia crescer Pode a festa acabar Que de Caxinas eu não saio não Vou arrumar uma mulher Não volto pra minha casa Sem alguém no coração Vem, vem, vem! Vou arrumar uma mulher Então volto lá pro Brasil Eu quero ouvir você Vem, mulher solteira aí Eu tô querendo amor Vem, mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Eu tô cheio de amor Como é que é, como é que é? Vem, mulher solteira aí Eu tô querendo amor Vem, mulher querendo amar Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô cheio de querer Eu tô cheio de carinho Eu tô cheio de amor Eu tô, eu tô cheio de carinho 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 Obrigado.